A iluminação, teria como melhorar um pouco a iluminação ou não? Vou pegar um abajur. Tá bom. Então estamos aqui nos testes, né? Aquelas coisas técnicas que só acontecem quando a gente começa de verdade. O teste sempre dá certo e na hora que as coisas vão acontecer, na hora que precisa mesmo, vem o destino. E aí, professor Guilherme, tá tudo bem por aí? Sim, deixa eu ver se... Vamos ver se melhorou. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Se eu ver se vindo assim, se eu melhorar assim, né? Ah, agora tá tudo tranquilo. Tá melhor assim? Tá melhor. Não. Então, professor, ainda tem dois minutos para começarmos. Então, peraí, deixa eu ver se eu melhoro a iluminação aqui. Tá. Tá. Vê se ficou melhor assim. Assim tá melhor. Tá. Agora podemos começar. Agora é 19 horas em ponto. É. Posso começar? Deixa eu só ver uma coisa. Daniel, você pôs o modo avião aqui? Deixa eu ver. Não. Pronto. Vamos tentar assim, né? Vamos sim. Há pouco entrou mensagem de chamada aqui, mas não entra para você não, né? Não, para mim não aparece nada. Está entrando uma mensagem de chamada de WhatsApp, não aparece não, né? Não, não, não aparece não. Tá, então quando aparecer aqui eu ignoro, quer dizer, não me preocupo, né? Não, não, não aparece aqui para a gente. Então, podemos iniciar. Então, eu vou iniciar a apresentação. Hoje é a segunda edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que foi um projeto aprovado no âmbito da Universidade de Brasília. É um projeto de extensão que, devido ao avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas começaram a ficar mais em casa, né? E, a partir disso, nós propomos a utilização da transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdos audiovisuais, por meio de lives, com pesquisadores, artistas, membros das comunidades tradicionais e da cultura popular. Esse projeto busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo para a sociedade em geral e, assim, promover a democratização do conhecimento, né? Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito da Media Lab UNB, que integra a rede da Media Lab, Media Lab BR. E, nessa edição, nós teremos a participação do professor José Geraldo, que é ex-reitor da UNB, coordenador do projeto Direito Achado na Rua. O professor acabou de chegar da Bahia também, né, professor? Você estava em percurso virtual, né? Congresso Universitário Virtual, né? Ah, não. 37 mil participantes. 37 mil participantes. Online? É, não na minha mesa. A mesa tinha perto de 800 pessoas. Eu digo, o Congresso tem 38 mil, 37 mil inscritos, todo ele virtual, né? Olha só, os tempos estão mudando, né? Então, assim, professor, para iniciar o nosso bate-bola aí, eu vou fazer uma breve iniciação e depois eu vou passar a bola para você, que está todo mundo aqui, na verdade, querendo ter essa aula com você aí, né? Então, assim, para o Alfredo Penavega, que é até um colega em comum nosso, vivemos mais um momento em que a situação do mundo nos revela que o modelo de civilização hegemônico baseado no crescimento econômico está esgotado, né? A sociedade se mostra inábil em lidar com a crise ambiental. Nossos antepassados negaram às gerações presentes um grande ônus ambiental, crentes que nós, com nossa tecnologia e evolução, pudéssemos acabar com a fome, a apartação social e a finitude dos recursos naturais. E agora passamos por uma crise sanitária que carece de novas formas de pensar e novas tecnologias sociais. Flusser argumenta que não devemos apenas ser operários da máquina e que devemos clarificar a câmera escura. Devemos clarificar o aparelho estatal chamado de universidade também, subvertendo dogmas, normas e regras que oprimem a criação artística e a metodologia científica também é uma dessas. Não estou dizendo que não deva ter metodologia científica. Eu acho que nós devemos pensar novas formas de se pensar nisso. Cada vez mais as relações de poder resultam em relações de opressão. No meu entendimento, a filosofia do direito achado na rua nos diz que o direito emerge, ele surge em todos os espaços sociais. Os direitos das pessoas criam as leis. E um colega seu, que eu vi num vídeo, acho que se não me engano o primeiro vídeo do direito achado na rua, Márcio Oliveira Pugina, ele fala algo bem interessante. Ele diz que o direito foi feito para funcionar de uma única forma, que é dar a cada um o que é seu, ou defender isso. Mas se vivemos em uma sociedade que cada vez mais poucos detêm muito e muitos não detêm nada, significa dar aos ricos a sua riqueza e os pobres a sua miséria. Então, assim, eu faço um certo questionamento, dois, na verdade, para passar a bola para você e me corrigir aí ou continuar o pensamento. A arte, ela é uma saída para a dogmática do direito nas universidades? E a outra é, a arte aliada ao direito pode construir juntas novas realidades e novas tecnologias sociais e novas formas de sociedade? Então, assim, após esse apanhado aí eu passo a bola aí para você, grande mestre. Então, agradeço e também ao convite, né? Vejo que este projeto se insere numa iniciativa da Universidade de Brasília de apoiar uma programação que se insira nas ações universitárias, nesse contexto de distanciamento que a pandemia provoca, né? E já de saída, colocando um duplo enfrentamento. O primeiro é lidar e vencer com o apoio da própria universidade, né? Essa política ou necropolítica corrente que tem estrangulado a instituição, tem submetido a instituição a uma propaganda de desqualificação, né? E dois exemplos. O primeiro é o fato de que recentemente se anunciou, a partir das agências de momento, que não haveria mais financiamento das atividades de ciências humanas, de ciências sociais. Quer dizer, se nós, e agora, nessa iniciativa, dependêssemos dessas agências, estaríamos frustrados. Felizmente, temos uma universidade autônoma que pode fazer a gestão do seu orçamento. E a nossa, a UNB, e também imagino que a Universidade Federal de Goiás, que está aí associada ao projeto, né? Podem orientar seus recursos e ela foi capaz de criar financiamento próprio para manter a atividade de pesquisa em humanidades, de estudos em humanidades e artes, né? Como referência igualmente prioritária no ambiente universitário. Aliás, a nossa universidade, a mais diretamente mencionada como a instituição a ser hostilizada na linguagem das autoridades da área governamental, da mais alta posição ao Ministério da Educação, né? Soube reagir e aí eu queria dizer que isso se deve à firmeza da nossa reitoria, a professora Márcia Abraão, e do colegiado, que apoia nesse contexto de diferenças à parte no interior da instituição, que é plural, se colocar convergentemente em torno da defesa da instituição. Então, esse é o primeiro dado importante que eu louvo, de se manter em iniciativas como essa e de poder contar com a universidade altiva, que está ansiosa de sua autonomia e é capaz de confrontar as hostilidades que recebe, o que é próprio das universidades ao longo de quase mil anos, só em contexto ocidental, né? Porque se for colocar as universidades orientais, elas ainda são mais antigas. E a outra questão é que nessa condição atual que a gente vivencia e que o pensamento, a construção de uma crítica universitária são postos na linha de enfrentamento, para pensar uma reunião ministerial de poucos dias, um descalabro, mas ali também se falava de aproveitar esse instante da pandemia para fazer passar a sorrelfa pela sombra desse processo, o ministro chegou a falar em fazer passar boiada, não é isso? Por trás das atenções que no social estão dirigidas ao bem-estar da população, à saúde do povo, mas naquele ambiente estão dirigidas a colocar granadas nos bolsos dos trabalhadores, dos servidores, e passar subrepetitivamente a legislação. Ontem, ontem, o Ministério da Educação encaminhou o projeto de lei do Futurice, que muitos de nós têm chamado Faturice, e eu próprio participei de um grande debate desde aqui, que o Instituto Humanitas organizou para discutir esse projeto. Estou aqui ao lado de Roberto Romano, Boaventura de Sousa Santos, Renato Janine Ribeiro e muitos outros. Eu também escrevi um texto em que mostro que, nesse espaço, o enfrentamento é salvaguardar uma universidade pública, de qualidade, bem social, bem público, como define a Constituição, e não jogá-la na bacia dos negócios para servir a uma estratégia de privatização própria do neoliberalismo e que é o projeto da atual governança no sentido de retirar a condição social do ensino superior, privatizar a universidade e mercadorizar a educação. Então, eu queria dizer, sim, que esses dois balizadores relevam ainda mais a importância de uma iniciativa como esta, que não só salvaguarda o espaço das humanidades dentro da universidade, mas coloca a arte como uma condição valiosa dentro desse contexto. Primeira parte. O segundo ponto que eu queria dizer é o que até mencionei numa chamada da nossa UNBTV, associada a esse processo, dirigida a esta live, e que duas motivações são importantes destacar nesse contexto. A primeira é pensar a arte no ambiente universitário como uma estratégia de conhecimento, um processo de racionalidade, que foi fundamental na história civilizatória, porque, embora nós, na universidade, tenhamos uma atenção muito forte para o modo científico de conhecer, o paradigma da cientificidade, essa consideração é claramente moderna, porque em toda a experiência histórica pré-moderna, a ciência não estava estabelecida e o conhecimento se fazia por outras mediações. Uma delas, a arte. Se a gente recuperar a fundamentação do conhecimento na expectativa da pré-modernidade, o fundamento do conhecimento é a arte. Por exemplo, no meu campo de direito, hoje a gente diz assim, pós-modernamente. E quando eu digo pós-modernamente, eu estou dizendo que é algo que se deu a partir da Idade Moderna, um período bastante recente na nossa história, que coincide com o começo da industrialização e o processo tecnológico de organizar a subsistência do social, as navegações e os rudimentos do que veio a se chamar de ciência. Mas, então, a partir daí, a gente, ao se referir ao direito, muito, em geral, costumamos dizer que o direito é a ciência das normas. Então, qualquer estudante de direito, se você perguntar o que é o direito, ele vai dizer, é a ciência que estuda os sistemas normativos que organizam a vida social. Mas, se você perguntasse a qualquer estudante de direito de um contexto pré-moderno, quer dizer, antes do século XV, ele ia dizer que o direito é a arte do justo e do bom. Veja que, na construção da racionalidade pré-moderna, a arte era o mediador do processo de conhecimento. Se perguntasse a Aristóteles o que é a lógica, ele ia dizer, é a arte de aplicar o raciocínio adequado ao conhecimento da verdade. A arte de... Então, a arte, claro que ela se expressa sobre várias mediações de intervenção, mas ela é necessariamente um modo de conhecer, uma forma de conhecer. Algo que foi a base da racionalidade pré-moderna. E que, na pós-modernidade, se a ciência ganhou relevo, e com muita luta, com o sacrifício do pensamento, Galileu, Jordano Bruno, todos os que sofreram a crítica da inovação, nós vamos ver que o fato desse paradigma, pensando em Thomas Kuhn, se ter tornado um referencial de validação a partir da comunidade de sentidos, a arte nunca vai perder o seu lugar, porque ela é também um modo de conhecer. Então, eu queria introduzir a minha perspectiva da relação do direito com a arte, lembrando que não há possibilidade de um conhecimento completo sem o diálogo entre todos os modos de conhecer, sem que se deixe levar por uma espécie de colonialismo de um modo de conhecer sobre os outros. E, se a gente tem que fazer a elegância do reconhecimento ao paradigma da ciência, a gente não pode perder a dimensão de reconhecimento da arte como um paradigma. E a universidade, ao apoiar iniciativas como essa, sobretudo a nossa universidade, que nasceu com um projeto complexo, você citava há pouco o Alfredo Pena Vega, com o seu trabalho eloquente em cooperação com Edgar Morin, lá no Oruzo, Observatório das Reformas das Universidades do Mundo, vamos ver que o que aponta para os grandes horizontes de conhecimento é restabelecer esse diálogo. Então, esse é um primeiro ponto. depois eu queria, em outro momento, depois de você balizar o que tem de relevância no que eu acabei de dizer, retomar isso do ponto de vista da relação específica com o direito e, em seguida, trabalhar um pouco o que você já antecipou, que nós estamos falando de inovação, mas, evidentemente, que retirando essa categoria, em geral, associada à tecnologia, das invenções, do empreendedorismo, do industrialismo, para usar a expressão que você usou, resgatando a ideia de tecnologia social, que é a condição de tornar a nossa vida uma vida mais digna, uma vida mais decente, uma vida feliz. E aí, ainda sob esse aspecto, fixar um outro ponto para a sua retomada, que é pensar que o processo de inovação da vida, o processo de construção de sentido para a nossa ação orientada no mundo, tem que levar em conta que todos nós partilhamos de uma dupla natureza. O filósofo Ortega e Gasset, aliás, dizia que nós nos constituímos de uma dupla natureza. A primeira condição é a nossa vinculação a uma natureza enquanto parte da estrutura física do mundo. Aliás, física e natureza são palavras equivalentes conforme o latim e o grego. Mas ele dizia também que nós participamos de uma segunda natureza, que ele dizia que é uma natureza inventada, é uma vida construída, é uma vida que tem um grau natural no sentido de que faz parte do nosso modo de ser, mas é uma invenção da nossa inteligência. A natureza como vida inventada, que, ainda que possa ter um grau artificial de engajamento em seus artefatos, todavia, nos constitui porque esse modo de ser vai se inserir na nossa condição de interação social pela cultura. E a cultura, diferente da natureza, é essa invenção da nossa vida. Então, eu queria deixar esses primeiros aspectos para depois retomar o ponto e situar a relação com o direito e mais especificamente com o direito achado na rua. A palavra é sua. Eu fico até acanhado depois de tanta dessa aula aí, né? Mas, então... Você me veio com o Balma, Pugina, com o Pena Vega, quer dizer, então, eu estou retribuindo. Pois é. Então, assim, o que nós vemos e é muito interessante, e é interessante falar da Universidade de Brasília porque ela tem essa concepção, né, do Darcy Ribeiro de criar essa universidade e a Universidade de Brasília ela é interessante porque ela realmente nem tem muros, né? A própria universidade ela não tem muros, eu acho que eu vi isso numa fala sua também. Então, assim, ela... E nós temos também o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares que tenta agregar, né, juntar todos os conhecimentos de uma forma transdisciplinar lá dentro da instituição e isso é muito interessante, muito relevante. Então, assim, mas eu acho que o que é interessante também, professor, e eu queria ver da sua fala mesmo é explicar essa questão da tecnologia social. Eu acho que a grande maioria das pessoas elas ligam a tecnologia a um determinado dispositivo eletrônico ou alguma outra coisa nesse sentido, né? E o termo tecnologia ele é bem anterior, né? Então, assim, se nós formos pensar o que seria a tecnologia social e como como que nós podemos pensar essa tecnologia social nesse momento pós-pandemia pensando que como o senhor acabou de falar o senhor fez uma viagem para a Bahia e já está aqui de novo aqui em Brasília em outro evento mas, assim, isso tudo foi por um meio digital, né? Então, assim, como que a gente pode pensar essa nova cultura digital essa questão tecnológica de uma forma mais social para criarmos também uma nova sociedade, né? E aí eu passo a bola de novo para você, professor. Certo. A matéria não tem limites não tem muros para ela quer dizer nós não temos barreiras para pensar com liberdade, né? E foi importante você usar essa figura de que, por exemplo, a UNB é uma universidade sem muros no duplo sentido ela não tem barreiras físicas nem cancelas nem correntes para interromper o circuito dos que penetram no seu espaço e nele transitam, né? Ela, portanto, não separa o conhecimento que se produz como organicidade sistematizada conhecimento paradigmático dos conhecimentos em geral os conhecimentos e, por exemplo, ela dialoga com o social permanentemente e a extensão, por exemplo, foi um desses modos, né? De construir esse trânsito que não tem barreiras físicas mas também você se referiu ao fato e ao citar o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares você citou o fato que ela também não tem cancelas não tem limites no trânsito entre os conhecimentos no diálogo entre os saberes e, por conseguinte fora do paradigma moderno do positivismo científico do positivismo filosófico, né? O conhecimento interdisciplinar multidisciplinar transdisciplinar, né? É uma maneira de também superar limites epistemológicos, né? Então, o CEAM foi esse experimento que se deparou num contexto de crise de paradigmas que levou a que se discutisse no espaço do social e da universidade o esgotamento de um modelo que era confortável que era muito vigilante muito disciplinado do positivismo como paradigma de conhecimento para pensar a complexidade como uma exigência de cooperação de diálogo de trocas não só entre o saber científico e o saber do senso comum mas dos campos organizados entre si de modo a não haver a sobreposição de uns sobre os outros né? Então, por exemplo quando eu chegar nesse ponto o direito a chato na rua que trabalhava no campo temático do jurídico que estava inscrito nessa visão disciplinada do positivismo só pôde fluir na universidade de Brasília porque o CEAM abriu esse espaço interdisciplinar ainda muito limitado na faculdade de direito e foi ali que se pode construir um paradigma de direito que não fosse apenas legal mas fosse social que não fosse um direito morto e mumificado na legislação mas fosse um direito vivo transitivo interpelante ampliativo que pensasse o futuro e não só o passado né? E o CEAM foi isso e ao longo desses anos ele só consolidou essa posição e mais recentemente sobretudo na gestão da professora Maria Lúcia Leal essa capacidade de intensificar essa interlocução quando no planejamento estratégico recente foi capaz de configurar algumas linhas atuais e expansivas que permitisse trânsito para esse diálogo esse forte diálogo né? Então esse ponto a que você se refere é que requer de nós pensar as formas de se expandir para além dos limites físicos que disciplinam que compartimentalizam que departamentalizam que coisificam o conhecimento para romper não só fisicamente mas também epistemologicamente né? Abrindo a possibilidade de interpelações cognitivas que não estejam amarradas ao paradigma que nos condiciona por exemplo esse absurdo de dizer que o financiamento público é só para as áreas tecnológicas nas áreas que respondem aos requisitos funcionais que modernizam pelo funcional pelo aparato pelo burocrático pelo chão da fábrica vinculado a um determinante mais que positivista mas que responde ao modo de produção por isso que na estrutura de significação dessas cabeças compartimentalizadas a gente vai transitando do fordismo para o taylorismo para o toyotismo para a pejotização e agora para a uberização inclusive do conhecimento você disse isso é um limite é uma subordinação de um campo de conhecimento que tentou nos colocar do ponto de vista do social no limiar do para do infra paradigmático e que tenta retirar valor tanto social quanto epistemológico do social que requer tecnologia em 1750 russol ganhou um prêmio da academia de john ao escrever um ensaio em que ele discutia qual o valor das ciências e das artes para a felicidade humana então a tecnologia social é um atributo de invenção de inovação de articulação de meios de modos que pensam o valor felicidade que pensam o valor fraternidade e não estou falando de fraternidade num sentido redutor do teológico estou falando de fraternidade num sentido expansivo da política como estava lá na declaração de direitos dessa época 1793 que a construção do social para organizar o desenvolvimento da vida política tinha que responder a três indicadores a liberdade a igualdade e a fraternidade eu estou falando de uma categoria da política a fraternidade o trido esquecido que nós não trabalhamos e é no campo desse elemento que se instalam as tecnologias sociais construir paradigmas para a felicidade humana para a dignidade do humano para a vida decente algo por exemplo que agora nos confunde que solução você disse na crise sanitária dá as exigências de inovação de investimento de aproveitamento quando se coloca a falsa dicotomia entre economia e vida humana né como é que a gente administra o orçamento distribui os recursos públicos uma assessora do ministro da economia festejou a pandemia dizendo que ela vai aniquilar os velhos e os idosos e a tecnologia do orçamento vai servir por exemplo para sustentar a previdência ela disse isso quando o próprio ministro naquela reunião disse mais né falou da liberdade mas para usar a condição ética da liberdade ele usou um verbo que eu não ouso repetir a sua expressão aqui né mas que só se presta para designar o modo de reprodução biológica da vida e pior com uma ministra de direitos humanos dizendo que tudo bem que a liberdade fosse essa nesse verbo verbo terrível que não serve apenas para desorganizar as famílias mas para desorganizar a vida social e que isso estaria bem desde que não houvesse financiamento de tráfico ou de outras formas de uso indevido dos dinheiros então eu diria que a tecnologia social pensa funcionalmente com as mesmas categorias da tecnologia industrial formula referências de inovação né mas pensa o desenvolvimento integral da vida humana não só para realizar a sua felicidade mas a sua solidariedade que é o desafio que agora a condição pandêmica nos põe nos coloca né e nós vamos ter que decidir se vamos apoiar tecnologias que dão condição de vida digna de vida decente de viver bem se vamos aprender com os indígenas o bem viver né ou se vamos continuar a transformar a natureza em recursos naturais insumos extrativismo para acumulação do capital em detrimento da dignidade da vida humana qual tecnologia nós vamos usar né leiamos Rousseau e seu discurso de 1750 curiosamente dois anos depois ele perdeu o mesmo concurso que apresentou um documento de tecnologia científica o contrato social esse livro que é considerado um dos fundamentos do pensamento político moderno do contrato social ele submeteu ao concurso e perdeu naquela altura pelo menos quando o conceito de reconhecimento do conhecimento era arte né a felicidade era um objeto a realizar enquanto enquanto que hoje quando o conhecimento é baseado em tecnologias industriais o que está em causa é a mercadorização como meta em detrimento da vida humana está aí a precarização do trabalho está aí a substituição dos direitos na CLT está aí a redução do suporte social na previdência está aí a PEC 95 a redução de gastos servindo para bancar para bancar os financiamentos privados dos bancos mas não se prestando sequer para pagar míseros 600 reais que se queria 200 reais para garantir um colchão de dignidade do humano não sei se respondia a sua questão eu não estou respondendo a questão com uma solução mas com outro problema sim sim eu acho que a gente está aqui para isso e é bem interessante o que você está falando essa objetificação e essa materialização que tudo passa a ter um valor agregado eu até tinha tirado um texto aqui do Adorno do Teodor Adorno que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando ele fala assim o traço característico dessa época é que nenhum ser humano sem exceção é capaz de determinar sua vida em um sentido até certo ponto transparente tal como se dava antigamente na avaliação das relações de mercado em princípio todos são objetos mesmo os mais poderosos ou seja assim os indivíduos eles passam se comportar como mercadorias também e aí como eu tinha falado do Balma as pessoas elas fazem o máximo e usam os melhores recursos que tem à disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo e os produtos que são encorajados a colocar no mercado promover e vender são elas mesmas e isso é uma fala do Balma também eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí que é uma característica da nossa época e aí se nós vamos pegar também um pouco da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord ele também traz isso e eu acho que está muito em alta essa questão de uma objetificação uma produção imagética de si mesmo e essa venda que tem muito a ver com essa questão não só da necropolítica como do psicocapitalismo e do que a gente está passando por hoje em dia então assim só para complementar e trazer essas referências aí para a fala sim sim você tem razão e de algum modo isso se articula com o fio condutor da crítica que nós nunca devíamos perder de vista no sentido de que nós sempre devemos epistemologicamente desconfiar das aparências que a propaganda quer nos formular exatamente para nos alienar da realidade que exige de nós um protagonismo transformador na sociedade por isso que se pensou sobretudo depois dessa condição de designação de uma contradição muito forte na vida social ao produzir a existência a reproduzir a existência de que o pensamento não fosse só contemplativo diletante mas na linha da escola de Adorno e de seus colegas Benjamin poder olhar esse processo de maneira autocrítica e reflexiva examinar a história contra pelo identificar as situações que nos põem em risco a existência no sentido da dignidade dessa existência da dimensão humanista dessa existência para não nos reduzirmos ao que o patrono deles todos que é Marx lembrava que o capitalismo acabou produzindo que é coisificar a vida e humanizar as coisas não é isso? Então o processo de coisificar a vida e humanizar as coisas faz com que a condição da subjetividade valiosa seja pelo ter pelo se apropriar pelo adestrar pelo consumir mas não pela realização do humano e neste caso o capitalismo gerou entre nós aqui onde estamos fazendo a nossa discussão a sua face mais perversa porque se constituiu e se renovou com o colonialismo e nessa dimensão do colonialismo levou a coisificação a tal ponto que retirou a condição de humanidade dos sujeitos sociais os autóctones os que aqui se encontravam quando os empreendedores chegaram lembre-se que a expedição de Colombo foi financiada pelos banqueiros pelas joias da rainha Isabel foi foi financiada pelos empreendedores não havia um estado ainda muito forte para sustentar isso mas ao chegar aqui para poder se apropriar da infraestrutura da acumulação teve que desumanizar os autóctones os nossos americanos ou pindorâmicos ou os que são filhos da Pachamama foram monstrualizados foram selvagem destituídos do humano para serem escravizados foram retirados da condição do humano foi preciso uma bula do Papa Paulo III em 1537 a propósito dos grandes debates de Valladolid na Espanha sobre decidir se os índios eram gente ou não e confrontar os argumentos acadêmicos que ali se colocaram sobretudo entre Ginês de Sepúlveda que dizia que eles eram selvagens monstros não tinham alma não tinham alma e portanto não podiam ter o reconhecimento de claridade nem da sua subjetividade nem da sua realidade felizmente de Las Casas o bispo de Chiapas Chiapas de 1537 não dos apatistas agora para dizer que sim eles tinham alma eram gente como nós desde claro que se cristianizassem o Papa acolheu isso mas não resolveu essa questão não resolveu essa questão porque ela está presente pense em Galdino entre nós os jovens da nossa geração ou pense em o Presidente da República ainda se referindo na ONU a uma condição sub-humana dos índios ou pense nas políticas de demarcação e de reconhecimento de terra e território dos povos originários tradicionais quilombolas então é uma questão dramática grave que o pensamento crítico nos ajuda a desvendar a escola de Frankfurt na leitura que o marxismo lhe ofereceu mesmo sem a adesão implícita ao fundamento da filosofia da praxe mas que pelo menos nos ajuda a vencer esse mundo de espetáculo a essa ideologização né e a perceber como Shakespeare percebeu que no contexto das contradições a gente tem que estar atento a tudo que vai se desmanchando no ar o que parece sólido mas que desmancha no ar tá lá na tempestade tudo que é sólido se esvanece as torres as personalidades tudo desaparece de onde Marx tirou a frase síntese do manifesto um novo fantasma nos assusta tudo que é sólido desmancha no ar tudo que é sagrado se dessacraliza e eu acho que é isso que a crítica nos permite e a arte e a arte nos ajuda porque ela nos ajuda a ver o invisível porque ela nos ajuda a discernir no opaco ela nos permite constatar as ausências e nos contribui para fazer surgir as emergências o novo isso é Boa Ventura de Sousa Santos que trabalhou isso de modo epistemológico e metodológico quer dizer fazer emergir as dimensões que estão surgindo mas olhar de forma crítica para o que não é só ausente porque não existe por exemplo não existe cognitivamente os índios não viram as caravelas não viram as caravelas as suas percepções e sensações no fenomenológico dessa constatação impediu que eles vissem as caravelas eles precisaram se aproximar por sinais indiretos para perceber uma novidade que a sua razão não discernia mas a arte nos ajuda a ver isso a arte nos ajuda a perceber essas coisas Saterlande escreveu uma tese de criminologia para falar do crime de privilégio mas o Chico Buarque nos mostra isso numa canção dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações quer dizer a música vem revela não precisa explicar é direta insere nossa percepção no real e faz com que as nossas sensibilidades aflorem e a gente discirna sobre um real que está em processo e desvende o que parece oculto parece incógnito mas é porque foi produzido para parecer incógnito como a gente está vendo hoje em dia no na manifestação política das ruas as pessoas pedindo para se contaminar pelo coronavírus para se identificarem com o mito para se sentirem parte de alguma coisa em que elas só são admitidas quando se anulam quando perdem a sua identidade social quando renunciam ao seu protagonismo quando se demitem da vida política na nossa capacidade de transformar a nossa realidade e construir projetos de sociedade então foi bem denso o Bauma também bebeu em Shakespeare mas talvez sem saber que era Shakespeare mas encontrou em Marx a liquefação das coisas a liquefação das coisas quando você falou isso a gente imaginou essa questão modos de dizer a mesma coisa como versões de uma mesma música boa as relações líquidas e professor só retomando quando você falou da questão da colonização e da desumanização das pessoas de transformar em determinado de uma certa forma bichos porque fica mais fácil de você lidar com aquilo de escravizar e tratar de uma certa forma mal assim teve um episódio também no final do século bem no início da fotografia da expansão da fotografia quando teve aquelas outras a expansão também da Europa ali na na África eles fizeram também isso a própria antropologia que na época era uma antropologia europeia e também uma antropologia mais norte-americana eles também fizeram essa eles fizeram esse trabalho de desumanizar aquelas pessoas que eram exóticas que eram diferentes que não estavam naquele contexto social então professor hoje a gente vê uma uma parte uma nova uma nova filosofia surgindo que é o decolonialismo dentro das instituições e assim eu estou tentando me integrar nessa nessa parte principalmente como fotógrafo de ir nesse contraponto porque assim criaram imagens para desumanizar alguns povos torná-los exóticos e mostrar que não eram humanos então assim eu estou tentando ir numa outra uma vertente ao contrário de tentar resgatar essas questões porque hoje em dia nós temos nós vemos aqui e vimos com esse governo que assim eles tratam os indígenas como se fossem realmente bichos isso está está aí eu não preciso estar comentando isso porque isso está todo dia na mídia então assim como artista eu estou tentando essa nova como é que eu posso dizer assim um contraponto com isso e assim eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão dessa vertente do decolonialismo e como isso pode ser agregado com a arte com o direito você trouxe muitas questões no único pacote vamos tentar trabalhar algumas delas o máximo possível o primeiro registro é fato mencionei o debate de Valladolid e a discussão o debate de Valladolid durou dois anos e o rei Carlos mandou suspender o empreendimento da conquista enquanto não se definisse essa questão se os índios eram gente ou não dois anos o debate em todo caso nesse período a dúvida ela existia como dúvida ingênua a contraposição entre a auto-imagem e o outro que era um pouco difusa confusa assustadora no contato no encontro e já nessa época por exemplo os navegadores quando traziam seus registros eles tinham dois documentos importantes das expedições uma era o diário onde vinha as crônicas da viagem a carta de Pedro Vaz Caminha é um exemplo outro era os bestiários um gênero de registro iconográfico de registro das viagens os bestiários aludindo a a a designação do do estranho do extravagante do monstruoso das feras das bestas né então todo não europeu era registrado nos bestiários consulte o bestiário de Plínio aludindo não o de Arruda Sampaio o Plínio Romano né que acompanhava as expedições dos Césares né então ali não tinha fotografia mas o desenho já era o modo de fazer o registro das extravagâncias sempre acentuadas pelo ângulo da conquista e portanto da colonização por isso que Henrico Dussel escreveu um livro chamado 1492 o encobrimento da América o encobrimento da América para falar desse encontro que é a construção da ideia da modernidade pelo colonialismo quando o capitalismo dá seu salto de produção de modo de produção pela sua capacidade de expropriação colonial então o colonialismo produziu os seus elementos mais alienantes pelo racismo negou a humanidade ao que era escravizado né pelo patriarcalismo negou a dignidade ao caráter emancipatório da mulher né e pela expoliação acentuou a sobreposição da classe dominante em relação as demais configurações sociais da estrutura de produção né gerando uma distinção radical entre capitalista e trabalhador entre senhor e escravo né esse processo ele não se resolveu com a descolonização as lutas por independência das colônias que são os espaços coloniais não é isso? são os campos de exploração África Ásia América ele continuou depois das independências na medida em que o processo colonizador se tornou uma mediação da nossa visão de sociedade e de mundo onde se constrói esses argumentos que você chamou de estudos decoloniais que não são aqueles ligados às independências políticas das antigas colônias mas são os da sobrevivência nos processos de reacoplamento estrutural no social da visão capitalista de exploração no espaço das novas formações sociais mediados pelo racismo pelo patriarcalismo e pela luta de classes então esses são os estudos decoloniais que tem muita força no pensamento autônomo da autorreflexão dos intelectuais no sentido amplo que envolve os intelectuais inclusive orgânicos acabei de mencionar Henrico Dússio na filosofia a filosofia da libertação mas que tem estudos importantes que Rano o Walsh e entre nós uma referência do Brasil e da UNB e é uma espécie de modelo de análise para todos esses autores Rui Mauro Marini Rui Mauro Marini que foi o primeiro a primeira vítima da ditadura pós-64 na UNB porque foi preso antes do 31 de março de 64 e submetido a julgamento com base nas normas dos atos institucionais depois anistiado então esses estudos decoloniais que se colocam no campo das espoliações a leitura econômica da sobreposição o extrativismo o o o o modo né que não desapareceu só se renovou de alienação das nossas riquezas no interesse da acumulação global internacional capitalista né estamos entregando tudo ainda hoje né na política né e que os analistas por exemplo tanto no campo mais literário Galeano o o o Otávio Paz né os os grandes escritores da latino-americanidade né sempre trabalharam né e também entre nós né se a gente pensar a percepção que muitos autores tiveram no campo da política a pensar esses processos no na distribuição do poder entre seus donos que são no pensamento decolonial né os homens brancos cristãos proprietários não é isso? Os estudos de Victor Nunes Leal que foi fundador da UNB um dos a primeira aula pública foi dele não dele e do Hermes Lima ele na faculdade de direito Hermes Lima na universidade né o autor de coronelismo em chá de voto olha o livro coronelismo enxada e voto Raimundo Faoro os donos do Brasil Darcy Ribeiro o povo brasileiro né esses estudos que mostram né o quanto no contexto decolonial da política foram geradas essas formas de subordinação nas categorias por eles trabalhadas coronelismo de clientelismo de cunhadismo de nepotismo professor tá dando um tempo aqui eu vou encerrar e vamos entrar de novo ah tá o que que eu faço? só aguardar tá aí a gente entra de novo vários internautas aí dos nossos colegas da sala olha o Laura aí o Laura eu conversei com ele Laura de Mossoró professor lá da Uferda se quiser pode continuar aí professor conversando aí com o pessoal então eu dizia aquelas categorias que designam na política essa dimensão do decolonial o patrimonialismo o patriarcalismo o nepotismo né que são as referências que saem do campo da designação da vida social mas empregnam o mundo do direito veja que no Brasil com a decolonialização você se torna independente mas as estruturas de subordinação permanece mesmo quando com a independência se fez a primeira constituição no Brasil 1824 ela permanece patriarcal porque hierarquiza no núcleo político doméstico o exercício da política plena ela é cristã no sentido de que só tem dignidade de cidadania quem se afirma como católico ela é racista porque 1824 antecede a abolição em 1888 portanto é uma constituição escravocrata ainda que faça homenagem a declaração de direitos a francesa todo homem nasce livre e igual em direitos num sistema escravocrata o escravo não é livre nem é igual logo não é homem e do ponto de vista jurídico o tratamento que vai receber é de coisa é comprado é vendido sofre abusos a nossa democracia entre aspas racial é resultado do estupro generalizado e é patrimonialista porque a dignidade não é no simbólico daquilo que a gente chama hoje de homens de bem é na semântica da condição é do proprietário homens de bem são os que tem bens e que tem renda a constituição é censitária por isso que os historiadores que chamam a constituição atual de constituição cidadã porque traduz a luta por reconhecimento por afirmação de direitos chamaram essa primeira constituição de constituição da mandioca porque era a medida da produção da mandioca que definia o alcance de cidadania dos homens de bem dos proprietários a renda do seu capital então esse é o alcance do decolonial que está na base dos estudos notáveis do momento na arte como você mencionou para desvendar essa realidade né e nos estudos de gênero sobretudo nos estudos feministas né que são muitos e bastante importantes né e nos estudos do direito para pensar o jurídico não como o legal que se viu de base para homologar a subordinação acabei de dar o exemplo da constituição de 1824 né mas que represente a emergência de subjetividades emancipadas que construam novas interações novas formas de existir de conviver de distribuir riqueza e de participar do poder político então é é o pessoal está até falando assim está tanto conteúdo que na verdade até eu vou ter que reassistir esse vídeo né está sendo uma aula fantástica e professor é esse novo nova dessa nova forma de se viver é porque assim o que eu vejo é que nós temos uma forma que é uma forma eurocêntrica que foi como você citou aí vários exemplos foi como como nós somos colonizados né e aqui no Brasil existiam diversas diversos povos com diversas formas de se viver também será que a gente não consegue resgatar alguma dessas formas esse bem viver que até o próprio Edgar Edgar Morin cita né e ele fala muito dos povos do sul que as pessoas vêm aqui conosco como que a gente conseguiria resgatar tendo no governo e tendo não só um governo neoliberal no Brasil mas o que parece é que é uma coisa global parece que se reuniram né e colocaram governos e estão espalhando tipo de governos neoliberais por todo o globo e a gente vê esse extremismo né assim a gente está falando de decolonialismo e nós vemos do outro lado um como é que eu posso dizer um extremismo político né nessas questões que o decolonialismo tenta tenta combater e assim na década de 60 70 lá nos Estados Unidos também tiveram os estudos da cultura queer né então assim a ascensão feminina e tal isso tudo não é uma uma reação muito extremista por exemplo do neoliberalismo com essas ascensões tanto a feminina como da cultura queer e dessas questões assim o que você acha você acha que eu misturei muito muitos assuntos de novo misturou mas as boas vitaminas são feitas a partir de misturas intensas né então vamos ver vamos começar por onde você retomou Mohan e a necessidade de pensar uma epistemologia desde o sul o sul do sul e o sul do norte porque no sul a gente tem o norte não é isso seis brasileiros tem o controle da riqueza de 99% da população não é isso e mesmo agora com a pandemia os dados são que apesar da crise econômica os mais ricos ampliaram a sua riqueza né então há um sul do sul e há um sul do norte claro que neste caso em termos globais o sul do norte é o sul hemisférico né onde estão os povos que mais sofreram as injunções coloniais né e são esses povos que têm portanto a capacidade de retirar né de se desamarrar das correntes que os mantêm subalternizados né que são as lutas históricas que a gente assiste em nosso hemisfério por emancipação na África na Ásia e aqui na América né então o veja bem é o domínio ideológico é forte mas não é absoluto e as contradições acentuam as diferenças e as desigualdades né são duas coisas distintas as diferenças e as desigualdades você pode distinguir até resolver problemas de desigualdade no plano econômico mas manter diferenças nas identidades você sempre viu aí a cultura queer e as muitas identidades sociais que mesmo que você emancipe economicamente se não forem resolvidas do ponto de vista das subjetividades elas permanecem e até se acentuam mas nas experiências do sul mesmo sob a força dominante e Marx dizia numa sociedade onde você tem um domínio de classe as ideias dominantes são as da classe dominante né o processo da contradição existe e as sublevações ocorrem né e muito recentemente ainda que sob a força opressiva do liberalismo do neoliberalismo nós tivemos as emergências na América do Sul por exemplo das formas autônomas de sociedades que construíram agendas de maior aquisição de direitos e de reconstrução dos paradigmas da convivência né até se chegou a se falar no renascer das democracias do nosso processo que não fossem mais as democracias do norte representativas mas que fossem as democracias de participação comunitária de exercício direto no modelo por exemplo que está na base das constituições da Venezuela do Equador da Bolívia e do Brasil né a tal ponto que se falou aqui de um novo constitucionalismo latino-americano e nós aqui até desenvolvemos vários estudos o que nós temos chamado de um constitucionalismo achado na rua a ideia do bem viver está aí que é pensar a capacidade instituinte de direitos dos povos tradicionais dos povos originários dos povos que se organizaram pela lógica do bem viver mesmo que não sejam impistas como por exemplo das comunidades camponesas e daquelas que culturalmente reivindicam a necessidade da diferença no contexto em que elas não necessariamente se insurjam com as condições da distribuição da riqueza como existe muito por exemplo na América do Norte América do Norte leia-se Estados Unidos e Canadá né então essas experiências são notáveis e por exemplo no Brasil nós fomos capazes de construir um desenho de sociedade participativa comunitária com controle social forte com ampliação da capacidade de participação seja por meio do sufragio seja pelo meio do exercício de participação nas formas organizativas de gestão das políticas públicas e do controle dessas políticas públicas o exemplo mais acabado disso é o sistema único de saúde que graças a essa construção está salvando agora o Brasil do ponto de vista do descalabro que tem sido a gestão governamental salva dos governadores das políticas sanitárias né e vivemos isso contra a ditadura vivemos a possibilidade de construir esse desenho de sociedade contra a ditadura então a gente tem esses movimentos cíclicos e o fato de em algum momento eu haver refluxo não quer dizer que a nossa consciência não esteja armada deste desenho de emancipação e da nossa possibilidade de recuperar esse processo a tal ponto que mesmo aqueles agentes atuais né que voltam as suas tentações autoritárias tem que manter o discurso da democracia tem que prestar homenagem às instituições que foram construídas com essas características veja nesse instante o embate entre o executivo legislativo e o judiciário sem falar das emergências do social organizado na rua né então eu diria sim que o sul construiu isso documentou isso modelou pense por exemplo o orçamento participativo foi modelado foi reproduzido na Europa minha esposa professora Anaíbe Calho que é socióloga fez uma apresentação do modelo de orçamento participativo do Distrito Federal para a comunidade de cidadania da cidade de Coimbra o professor Boaventura organizou um debate na praça em Coimbra e a professora Anaíbe fez uma exposição do modelo de orçamento participativo do experimento de Brasília para um efeito de demonstração numa sociedade como a europeia em que as questões talvez não sejam questões de distribuição de riqueza porque está mais ou menos assentado num paradigma de bem-estar e mesmo a austeridade não rompeu sobretudo em Portugal veja aí que as condições de sobrevivência de Portugal contra a austeridade na geringonça que é o mecanismo que eles trabalharam manteve o colchão de atendimento social inclusive agora durante a pandemia e é claro que lá por exemplo as preocupações deles fizeram como controlar o uso e aplicação dos recursos públicos sobretudo aqueles vindos da comunidade europeia para coibir um fenômeno que é generalizado que é o da corrupção então como se fazer o controle social do uso e da aplicação dos recursos de financiamento do desenvolvimento português pós-comunidade europeia em Sevilha em Sevilha o professor Herreira Flores e o professor Davi Sanches Rubio que trabalhou com ele que tem sido um frequente colaborador nosso sobretudo no Cian que recentemente ele tem vindo várias vezes para dialogar conosco no programa de pós-graduação sobretudo de direitos humanos de cidadania em que ele dialoga conosco sobre as estratégias instituintes de direitos que valorizem a participação da democracia em contexto europeu inspiradas nas formas como nós aqui no sul construímos essas mediações então esse sul é um sul que interpela política e epistemologicamente e que agora por exemplo apesar das reclubicências os que exercitam a função de controle ultra neoliberal mais estativista ainda não conseguem realizar de forma tranquila veja que nós ainda estamos sob o efeito das grandes mobilizações do Chile no Equador no Peru no Chile curiosamente o símbolo foi a bandeira Mapuche mostrando que é o modo de organizar o BNTV e os indígenas chilenos trouxeram para ativar a resposta mais geral da sociedade chilena pelos seus extratos médios que trabalhavam mais as questões de reivindicação de satisfação das suas exigências de reduzir as diferenças mas no Peru era consígnia do que cevajam todos ou seja aqueles que se associam a modelagem do colonizador enculturado na mentalidade do criolho que é o colonizador no nativo o colonizador no burguês local do castelhano do que herdou a cultura do latifúndio e estão aí por exemplo no Chile agora no Peru o exemplo magistral das rondas campesinas que são autônomas que definiram a gestão do território que conseguiram fazer o distanciamento que limitaram com o exercício da autoridade local as políticas de saúde nos seus espaços e que mantiveram diferentemente do conjunto do país taxas baixíssimas de contágio de contaminação e portanto de letalidade do 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 covid né então eu acho que os exemplos estão aí e não nos esqueçamos o que Paulo Freire nos lembrou retirando de Lucian Goldiman que até vinha para o INB em 68 mas o AI-5 impediu que ele chegasse aqui o sociólogo que estuda cultura e que estuda os fenômenos da consciência na orientação das práticas políticas de construção de sociabilidade e de direitos a ideia da consciência possível que não é a consciência real essa que está encarnada no acumulado de uma experiência que para usar uma metáfora é aquela que faz com que aquele povo que no dia anterior beijava o chão que o Kisá pisava no dia seguinte cuspia na tumba dele ou seja que não durma em paz porque essa consciência está latente ela emerge ela ressoa por exemplo o ex-ministro Moro deixou o grupo que o acolheu naquela forma patética mais patética ainda quando a gente vê um ex-ministro da justiça ou um juiz de braços cruzados e cabisbaixo numa reunião que achincalha o sistema judiciário e não faz uma objeção não pede um registro e ata de sua objeção convidado para palestrar na universidade de Buenos Aires na semana que vem por reação da consciência crítica dos juristas levou ao cancelamento do convite quer dizer não dormem em paz não podem sequer na ilusão golpista sentar nas baionetas não é isso? você pode fazer muita coisa com baioneta mas não pode se assentar nelas e a metáfora é dupla porque a violência não preserva a hegemonia e sentar em baionetas é um empalamento terrível aliás quem lembrava isso era Antônio Gramsci eu discuti hegemonia e dominação então eu diria sim que os exemplos estão aí entre nós agora veja com toda essa hesitação do governo central essa desorientação do governo central se não fossem os governadores e as comunidades se não fosse esse esforço condominial sobretudo no nordeste para estabelecer um parâmetro de governança com base na cientificidade o comitê de cientistas que se instalou a pedido do governador e a recuperação da ideia federalista de fazer uma gestão consorciada para enfrentar os desafios que nós estamos tendo agora a lição das comunidades em Paraisópolis que há poucos dias a polícia entrava para confrontar grupos de raps e funkeiros levando a morte de um a comunidade se organizou sem estado para fazer a gestão política do seu espaço elegeu presidentes de rua criou um SAMU próprio construiu mediações com doações de equipamentos de saúde para garantir o máximo de vigilância sanitária e de enfrentamento ao risco do coronavírus porque embora o contágio seja democrático a letalidade é de classe todo mundo se contagia mas morrem os pobres morrem os negros morrem os trabalhadores levados pelo modo como por exemplo os empresários vão às ruas pedir a volta do trabalho para que seus trabalhadores se sacrifiquem na acumulação e pressione os governadores como vimos agora no Pará os empresários dos meios agronegociais apoiando aquela coisa da boiada passando no silêncio da imprensa em relação às ações de governo ou como no nosso caso o encaminhamento do Futuris que eu chamo de Faturis no processo de reforma da universidade então eu diria sim que as condições de resgate de uma consciência possível estão presentes e elas emergem porque no processo contemporâneo há uma espécie de nuvem onde a gente arquiva tudo que o gênio humano realiza e os modelos estão ali à nossa disposição como efeito demonstração para a retomada logo que seja possível e é isso que está adiando no Brasil ainda o avanço dessa vocação autoritária e golpista que nos circunda que nos cerca mas que graças a essa consciência dificilmente vai se concretizar Professor só continuando nesse assunto qual o seu ponto de vista sobre o procurador da república e o procurador geral e o que está acontecendo hoje em dia no governo eu até falei hoje numa entrevista que a TVT fez comigo já deve ter ido ao ar eu não vi como ficou que a pergunta era essa a pergunta era essa e a minha resposta para eles foi o seguinte em 88 na constituição o social criou uma modelagem para o ministério público que pensava uma mediação de cidadania o ministério público com autonomia com capacidade de construir processos de mediação participativa deu a ele poder de maior fiscalização das leis e do da iniciativa da declaração de inconstitucionalidade da declaração de descumprimento de preceito fundamental da possibilidade de fazer recomendações de organizar audiências públicas de construir termos de ajustamento de condutas de operar orçamento aí na UNB eu reitou com o apoio da professora Marta e o reúne na gestão desse grande investimento que nós tivemos construímos toda uma edificação de pesquisa que é o edifício onde está instalado o centro de estudos de resíduos sólidos com a aplicação de multas que o ministério público aplicou aos transgressores das normas de proteção ao ambiente numa gestão compartilhada com o ministério público para concretizar os fins da constituição esse é o desenho da constituição é o desenho da constituição que o social quis também acompanhar por meio da criação de um conselho nacional do ministério público com participação da sociedade civil da cidadania da ordem dos advogados do legislativo para que ele não fosse reduzido daquela função anterior de corporação a serviço do rei a serviço do poder instalado então esse é o desenho mas ainda estamos numa sociedade hierarquizada que a cultura letrada salvaguarda a reserva de designação para os cargos se precisa ser bacharel em direito precisa passar pelo ensino superior você precisa ter qualificação para vencer as etapas de concursos e aí você acaba gerando um filtro de classe na composição desse corpo muitos entram e ficam felizes porque sua vocação se consumou à base do belo olerite que vão receber e perdem de vista a função social que foi instalada com a Constituição de 88 então esse é um ponto algo a enfrentar uma revisão dos balizamentos da educação jurídica do controle social e do processo político que vamos dizer conduz essa essa vocação a outra situação atual a situação atual é complicada por exemplo eu até conheço o procurador geral que ele é nosso colega na faculdade de direito eu não tenho uma ideia formada sobre a sua visão de direito nem de sociedade nossas linhas de pesquisa são distintas e nem sempre nós dialogamos mas me espantam as manchetes desta última semana me espantam as manchetes as manchetes são assim o procurador recua de sua posição anterior e agora se posiciona de forma diferente em relação por exemplo a sua visão de abertura de inquérito para apurar tal fato atribuído ao presidente da república o procurador requer do ministro relator e estuda a questão das fake news e diz que como titular da ação penal pode pleitear a suspensão do inquérito outra o procurador se posiciona diferentemente do que antes já tinha dito sobre o caso e diferentemente do que antes foi a ação do ministério público quanto a requisitar instrumentos de prova como escuta telefônica quebra de sigilo a requisição de laptops inclusive de presidente de república e de ex-presidente de república sobre salvaguarda de jurisdição especial e agora diz que não é cabível então essa oscilação a manchete procurador fora da agenda a partir de uma demanda em rede social que é uma live como essa que nós estamos vendo se mostra feliz da vida porque o presidente da república pede que ele vá até o gabinete dele para uma conversa coincidentemente no dia seguinte ele opina pela mudança de posição sobre e agora a última que eu vi depois da experiência do que em governos passados se chamou de engavetador geral da república agora temos a perspectiva de constituir uma pizzaria geral da república essa manchete que eu recolhi para poder estudar isso do ponto de vista acadêmico mas me assusta porque não explica este vai e vem mas gera inúmeras possibilidades e esforço por exemplo de tentar compreender como é que se dão com dignidade com preservação do decoro essas relações que tem que ser republicanas entre estruturas autônomas de poder político e como é que a gente deve repensar as formas de composição de institucionalização de designação de nomeação de uma figura com essa responsabilidade social acho que tudo isso não só em relação ao procurador geral da república aos ministros do supremo tribunal há muitas demandas e que é preciso por exemplo retirar do pequeno gabinete onde você não controla as audiências nas antessalas dos escritórios este jogo complicado de troca de favores e de troca de influências ou de variação das lealdades quando a grande lealdade devia ser a constituição e aos símbolos da república então essas questões me preocupam eu não sei o que se passa mas sei que há uma percepção complexa de que essas coisas que estão se passando requerem mais atenção melhor exame maior verificação do cumprimento dos requisitos de autonomia e de insuspeição um juízo livre de pensamento mas que tem lugar no constitucional o constitucional define como deve se exercitar autonomia e dela se extrair como deve se comportar as figuras que vestem as insígnias desses cargos é professor acho que todo mundo está concordando aqui e professor tem uma pergunta do Alisson Souza ele pergunta como mobilizar as massas em tempos de demonização da política ele fez uma pergunta um pouco um pouco mais atrás na nossa conversa então pelo que eu entendo assim a política foi demonizada e ele a pergunta dele é essa como mobilizar as massas em tempos de demonização da política olha quando se diz assim a política foi demonizada na verdade o que acontece é que a demonização politizou-se ou seja ou seja na verdade isso que se chama demonização demonização é uma forma de politizar que está sendo exercitada por exemplo em espaços que a gente imaginava que fossem espaços destituídos de atividade política os templos as igrejas né então ali está se demonizando a política dos outros enquanto se está teologizando a política dos das sacristias e dos púlpitos explicitamente não se fala de uma bancada da bíblia né não se fala de uma inserção das confissões nos meios de comunicação por exemplo o domínio das confissões religiosas dos meios de comunicação né e os templos eles têm um papel de politização então eu acho assim é a política é uma disputa como mobilizar as massas politizando nos nossos espaços nos partidos nos movimentos sociais nas organizações de sociedade civil não é isso? você vê não há lugar com maior expectativa de neutralidade do que as forças armadas né entretanto nesse meio tempo são os que mais dão notas os que fazem proclamação nos seus clubes e portanto há uma politização intensa então eu acho que a gente tem que disputar a política e fazê-lo de forma ética na exortação evangélica evangélicáudio o Papa Francisco num dos itens se referiu à exigência que se tem de recuperar a dimensão sublime da política para fazê-lo à luz dos fundamentos da ética da fraternidade pregada pela forma como ele se expressa como um líder no mundo né então ele se dirigiu aos cristãos pediu aos cristãos que eles fossem cristãos e fizessem políticas como cristãos no exercício do bem comum e da fraternidade e com isso resgatando a dimensão política e sublime a dimensão sublime da política com essas palavras lá na evangélica eu acho que a gente tem que exercitar nessa competência política nesses espaços de mediação sociais que construímos no mundo da sociedade eu por exemplo faço pela mobilização da teoria aplicada a representação no jurídico das expectativas de novos direitos inscritas nas práticas dos movimentos sociais né formando assessorias jurídicas que sejam capazes de discernir a legitimidade dessas expectativas e construindo com o direito achado na rua porque eu tenho medo de terminar o nosso tempo e eu não falar do direito achado na rua se liga ao ponto de partida não há relação mais íntima entre direito de arte do que a expressão direito achado na rua a rua que está colocada na locução é uma referência a um poema de Marx que entre nós o professor Roberto Filho ao traduzir do alemão o poema quis aplicar os seus enunciados ao campo jurídico de seu propósito de pensar o direito como liberdade né e o poema era de Marx Kant e Fischit buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua eu por mim tento só ver sem viés deformante o que pude encontrar bem no meio da rua então o direito de estar na rua nasce por inspiração da arte que é no caso a poesia como expressão do alcance da sua pretensão teórica e política né pensar a metáfora da rua como espaço público algo que Marshall Berman no livro tudo que é sólido desmancha no ar confere a esse significado na literatura é dizer que a rua na literatura é a representação de um espaço social no qual você falou das massas diz ele a multidão nos seus encontros e desencontros ao reivindicar a rua para a cidadania para a liberdade para a dignidade e para o direito se transforma em povo é o espaço onde a multidão se transforma em povo então juntando as questões eu acho que aí que está a nossa concepção e o direito achado na rua enquanto concepção teórica e política que é fazer isso que é estudar como esse espaço se estrutura como ele é um espaço de legítima manifestação do social né na rua vai tudo vai o crime vai a transgressão mas vai a reivindicação social outro poema de Cassiano Ricardo né a rua da procissão do comício da manifestação social a rua de Castro Alves né querês a praça desgraçada a populaça só tem a rua de seu né povo ao poder né então configurar esse espaço configurar a identidade do sujeito que se mobiliza legitimamente para construir uma agenda na qual escreva uma pauta de emancipação social e de demanda por direitos e depois tecnicamente elaborar as categorias que emergem daí direito de morar direito de ser feliz por exemplo nas normas da educação popular do SUS do SUS política pública baixada por portaria há um conjunto de princípios que são aqueles que estão na constituição mas há uma categoria de elementos que a política de educação popular do SUS do sistema único saúde deve obedecer que categorias são essas a troca de saberes os saberes populares o diálogo e a amorosidade você já pensou imaginar o jurídico como categoria na qual a afetividade seja o seu conteúdo normativo e não apenas a punição não apenas a restrição mas a amorosidade então eu acho que é isso que fecha eu acho que a gente tem que começar a pensar o final porque a máquina já me avisou que eu só tenho 5% de bateria então você quer fechar por aí a gente tem duas perguntas o Marconi pergunta se você tem esperança do impeachment do Bolsonaro ou da queda da chapa junto ao TSE e aí tem uma outra pergunta como vamos derrubar o Bolsonaro se não podemos ir para a rua bom podemos podemos por exemplo o bolsonarismo de rua está sendo contido pela emancipação de rua as enfermeiras na frente do palácio seguindo as regras de posturas sanitárias confrontar e mandar a sua imagem para o mundo estética e politicamente por exemplo a torcida do Corinthians que é uma torcida politizada que lutou por democracia na ditadura que projetou atletas com compromisso com o social foi para a paulista e inibiu a presença de manifestações por ditadura contra as instituições antidemocráticas podemos e temos meios mas também temos a rua crítica a rua virtual essa rua de espaço esse congresso virtual da Bahia onde eu participei hoje o reitor até veio me cumprimentar ele disse que tinha 38 mil inscritos e a preocupação dele era não com 38 mil inscritos era com aqueles que por conta de restrições sociais não puderam se inscrever porque não tem acesso livre à internet porque não tem equipamentos para instalar a sua participação como desafio para vencer por meio de políticas a abertura de franquias de dados por exemplo que permitam a todo social participar do processo como também ficou descoberto na discussão sobre o Enem o adiamento do Enem então temos esses meios recriando esse espaço que é um espaço que não precisa ser aquilo que Boaventura de José Santos indicou de formação de uma comunidade de solidão mas que pode ser se a gente não substituir o presencial e o afetivo uma comunidade de solidários construir essa dimensão crítica desses espaços e falo em dimensão crítica usando a categoria de Paul Virilio que estudou esses artefatos e escreveu um livro chamado L'Espace Critique o espaço crítico para falar da recuperação dessas formas de participação que as redes podem fazer e que não precisam ser feitas por fake news podem ser feitas por true news por formas verdadeiras podem permitir a reinstalação da verdade na política e não o que a gente tem aí como está se demonstrando a mentira na política sim então professor antes que acabe olha estou vendo a Isabela Jambara mandando coraçãozinho está vendo então você ainda tem bateria professor Tati está acabando não sei está me avisando que está perto de acabar está acabando então vamos até acabar professor onde que a gente encontra aquele livro que você mostrou no começo do Futurice como que a gente tem acesso esse livro inclusive faz parte do acervo do Instituto Humanitas da Universidade Unicinos ele tem tanto nesse formato impresso quanto no formato online e aliás chama IHU online e você entra pela internet do IHU online e lá você encontra esta revista que é a número 539 ano 19 1 de 19 de agosto de 2019 é todo um debate analisando o que é o cerne dessa proposta eu mesmo sobre a forma de entrevista né eu mesmo tenho um aqui esse site é uma forma de luta o que tem ali de pensamento crítico interpretativo da realidade a contrapelo você citou Adorno Benjamin a contrapelo né da história oficial ou da versão que se disputa aí e que os meios oficiais querem fazer prevalecer né nós podemos construir outras narrativas sim e professor o pessoal tá querendo porque tá querendo que o senhor fale se o senhor acha que vai ter um impeachment ou se a chapa vai cair ah sim essa é o tópico né ah tá então o futuro é futuro porque é incerto tudo vai depender de como se encaminham as condições de forças nesse processo e de legitimação dessas forças como oscilam as adesões ou as rejeições que os institutos medem né de aprovação de repúdio né e como se administra aquilo que é essencial na vida política por exemplo na Argentina a ditadura caiu pelo fracasso da guerra das malvinas a guerra atual aqui é a guerra com o coronavírus como é que se administrará isso já se caracterizou o fracasso das políticas públicas inclusive com a militarização dessa política que também está revelando uma competência de jogos de guerra bastante limitada porque não são esses os meios se não o de convencimento e de o cumprimento das posturas e das recomendações mundiais que testaram as formas de confrontar a pandemia né vai depender do olha nessa semana o ministro da justiça que era a cereja do bolo desse projeto para usar a linguagem dele defenestrou-se né é uma defecção para usar a linguagem deles é uma defecção né o o o o o industrial que foi o quartel general da montagem do gabinete pré-governo sai denunciando avisando que tem provas da corrupção do processo eleitoral né e aí a gente está vendo a hesitação dos atores políticos mas está vendo a armação do quebra-cabeça são 39 pedidos de impeachment o último deles eu assinei com 150 juristas 400 entidades no caso da presidenta Dilma era um número parecido de repente um foi agendado um foi agendado quando a correlação de forças se estabeleceu é teve a adesão do centrão na câmara porque o partido que elegeu já se afastou e um dos pedidos de impeachment está assinado por liderança do partido que elegeu o presidente então a estrutura interna está se fragilizando quando a gente divide o botim quando a gente divide o poder o tiroteio começa não é isso? quem já viu o filme de bang bang vê que o tiroteio começa nessa hora é o presidente do o presidente do tribunal eleitoral eleito ontem disse que vai pautar a ação de impugnação da eleição então o quebra-cabeça está armado não é isso? agora como ele se resolverá? a representação do centrão foi indiciada esta semana como investigável e o alcance da investigação vai a 2018 no tocante ao financiamento e a mobilização para a produção das fake news como é que isso tudo vai se comportar? voltando a arte qualquer desatenção pode ser a bota d'água não é isso? apo de Chico Buarque claro que ele estava falando de mágoa aqui também podem ser as mágoas qualquer desatenção pode ser a gota d'água ressentimentos e preocupações será que todo esse caldo vai me atingir? não é melhor sair já antes que em algum momento isso ao entornar me contamine também não é? como fez o Moro não é isso? como se sair o absolvesse eu também assinei uma denúncia com outros dirigindo ao conselho de ética para mostrar a ocorrência das vamos dizer assim das improbidades e das ilegalidades de natureza administrativa e até criminal crime de responsabilidade né? o conselho de ética já recebeu e já o intimou para se manifestar como vai decidir? não sei qualquer desatenção pode ser a gota d'água qualquer ressentimento pode ser a gota d'água qualquer movimentação hoje por exemplo o filho número 2 propôs e já vai ser submetido ao conselho de ética do congresso da câmara a ruptura institucional que ele diz a questão não é se é quando né? mas o já vai ser submetido quer dizer a qualquer momento ontem o superior tribunal de justiça não acolheu a proposta de federalização do inquérito que apura a responsabilidade pela morte e o mandante do assassinato da variadora Marielle permanecerá na polícia do Rio aí a pergunta é qual polícia a federal a federal do Moro a federal do Supremo a federal do presidente qual polícia a da milícia a do Witzel qual né? espero que entre esses entrechoques surja uma polícia da república surja uma polícia da constituição e aí qualquer movimento no processo pode desencadear né? uma correlação que faça um impeachment andar que faça um inquérito ser concluído que faça uma manifestação de rua queimar como um rastilho como em Mineápolis hoje se queimam delegacias carros de polícia por causa da sociedade do espetáculo ou seja o assassinato do negro desempregado por um policial branco de forma perversa de forma insidiosa transmitida para o mundo mostrando o paroxismo dessas relações de opressão então qualquer desatenção faça não pode ser a gota d'água né? Professor acho que a gente tem no máximo Ah o Eduardo Xavier está entrando aí esse é o um membro do conselho de direitos humanos do do Distrito Federal e também da Comissão Justiça e Pai e a doutora Vera Lúcia Santana olha que assinou também o impeachment doutora Vera Lúcia pode ser um desaguador disso que é o a gota d'água né? Ela e toda a sua capacidade de mobilizar o social movimento negro o jurídico a associação dos juristas para a democracia e a consciência crítica de um país que tem acumulado histórico para não recuar daquilo que foi o seu avanço social em direção à emancipação né? já fica aí até o convite então para a Vera Lúcia vir participar da nossa live aqui do Media Lab BL Sim, sim convida a doutora Vera Lúcia olha convidada depois vamos trocar esse contato e professor eu acho que a gente só tem mais uns três minutos eu só queria tirar uma dúvida o SUS ele tem uma relação direta com a ONB essa política pública foi formulada lá dentro ou como é que essa relação a política foi formulada no congresso e na constituinte o SUS é um enunciado da constituição seu modelo que é o modelo de participação deliberativa e de controle social de competência universal e pública que é o principal modelo veja que o carro-força do neoliberalismo dos Estados Unidos colapsou porque não tem o sistema público e ele foi gerado assim mas ele foi formulado pelo movimento sanitarista brasileiro que envolve esses quadros da área de direito sanitário que estão presentes nas conferências de saúde notadamente a oitava conferência pré-constituinte que desenhou o seu formato e que praticamente desenhou o modelo normativo da constituição e nesse movimento sanitarista vem a grande estirpe dos principais sanitaristas brasileiros Sérgio Aroca que foi inclusive parlamentar mas que criou também o suporte institucional como a Fiocruz não a Fiocruz de 120 anos e